Em São Paulo, dados sigilosos da polícia militar foram acessados por criminosos. A suspeita é de que um hacker vendeu as senhas do sistema por 4 mil reais. Duas pessoas foram detidas. No vídeo, o policial militar mostra os arquivos no celular de um adolescente abordado na zona oeste da cidade. Para você aí, polícia que acha que está seguro, os malos aí, todas as nossas informações aí do Copom Online. Em um aplicativo de troca de mensagens, imagens das abordagens são enviadas em tempo real. O mic lá, dando uma geral na favela aí. No celular, também havia fotos de policiais e o itinerário de viaturas. O Copom Online é usado para distribuir o efetivo policial conforme os índices criminais de cada região. E também monitora as ações dos PMs nas ruas. O adolescente disse que conseguiu os dados sigilosos com um colega de escola. O rapaz, de 18 anos, ofereceu as informações por 4 mil reais. Ele foi detido e trazido para essa delegacia. O suposto hacker contou que um desconhecido teria fornecido a senha do sistema de inteligência da polícia militar durante uma conversa virtual entre jogadores de videogame. Ele também confirmou que, em 30 de setembro, conseguiu monitorar o percurso das viaturas e saber quem eram os PMs que estavam trabalhando naquele dia. O sistema foi acessado com o CPF de um cabo que trabalha como enfermeiro na corporação. A corrigidoria da PM investiga se ele vendeu a senha ou se foi vítima de um crime cibernético. Não existe hoje sistema 100%. Se mostra confiável. Tanto é verdade que houve fornecimento de senha. Não houve uma invasão no sistema. Tanto o adolescente quanto o suposto hacker detidos essa semana estão soltos até o fim das investigações. A polícia militar informou que já tomou medidas para a proteção dos policiais e dos sistemas.